Fala amigo da Bastida, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um vídeo diferente, hoje vai ser o comparativo do 15HP da Mercury 2 tempos vs 4 tempos, então bora, dá uma olhada Então vou mostrar aqui rapidinho para vocês umas especificações dos 15HP Só para a gente ter a comparativa aqui do vídeo Esse é o 15, super 15, 2 tempos que a gente conhece, olha aqui ó 15HP, só que olha a potência em conversão de KW 11.4 Motor que tem um bloco de menos de 300 cilindrados, são 2 cilindros em linha e gira 5.800 Manual, 2 tempos, carburador que a gente conhece Já o 15, 4 tempos, injetadinho, EFI, ou seja, com injeção de combustível Ele é 15HP e a potência em conversão de KW é 11.4 11.4, ou seja, parece que ele é um 15 menor, com menos potência 2 cilindros em linha, só que ele tem mais cilindradas Será que ele vai arrancar melhor e perder em final do outro? Bom, teoricamente é isso né E ele gira mais que o outro, tá? Ele gira mais, ele gira 6 e 200 Ele é sistema SOHC e tudo, aí ele é um motor 4 tempos e vai ter bastante coisa aqui Então bora para o vídeo Então vamos lá galera, eu dei um jeito de legendar aqui, tá? Para a gente ver melhor, tá? O comparativo dos dois motores Até para você não ver o vídeo e ficar igual eu, tipo assim, quem não entende inglês Ficaram, tudo a ver navios, né? Esse aqui o rapaz, ele vai falar um pouquinho do comparativo entre os dois A gente já tá vendo o 15 super, aquela cabeça que a gente já conhece E o 15 4 tempos é FI, né? Ele tá falando que o 15 também, tá? O 15 4 tempos, ele possui a mesma máquina do 20, ou seja, o 15 Vocês sabem o 20 que a gente tem? Pois é, esse é o 20, esse é o 15 HP E o legal é o comparativo de peso, porque o 15 HP antigo, no site ele pesa 41 kg 41, 42, pesa o mesmo peso do 15 em 24 tempos Ou seja, em questão de tecnologia para ser pesado Nem tanto Bom, ele vai fazer logicamente o comparativo de... Eita, logo já vai começar o comparativo da sua robustez e confiabilidade Bom, não tem nem muito o que a gente comparar aqui, né? Vamos deixar o rapaz falar Pra vocês verem aí o que o rapaz tá falando Mas... Mano... 15 2 tempos, é muito confiável, tá? Mas é legal que ele mostra aí bastante coisa, né? Ele consegue fazer o ajuste de compensação do leme Ele... Ó, a altura Ele consegue travar o leme em cima Então tem muita coisa assim, por exemplo Pessoal, às vezes, navega em pé O cara quer navegar assim, ó Quer navegar segurando 15 cm aqui, ó Em pé Entendeu? E... Às vezes, a gente não presta atenção nisso Mas pra lá é importante na hora da direção A parte da aceleração Até é legal que eu quis mostrar isso aqui no 15 4 tempos, tá? E o câmbio dele é um câmbio aí no direto Eu acho bem legal esse câmbio na frente É um câmbio bem prático E tem a parte inferior de desligar Tá mostrando aqui um pouquinho, né? Da sua usabilidade comparativa entre esses dois 15 Lembrando, esse 15 4 tempos FI Seria em comparativo hoje Com o mesmo 24 tempos que a gente possui, tá? É... Só pra curiosidade Ele custa... O 20 custa o... Vamos dizer que Esse 15 4 tempos custaria o dobro Que o 15 2 tempos, tá? Então vamos lá Ele tá falando aqui um pouquinho, vai Experiência e tal Vamos passar um pouquinho O que a gente quer ver testes no barco, né? Bom, legal de mostrar aqui, né? Que o... O 12 tempos, ele é mais leve Mas eu não diria tão mais leve assim Pô, pra você que quer um 40... Um 15 2 tempos É... Seria um absurdo a mais você levantar esses 4 quilos a mais Eu não acho Eu acho que... Um 2 tempos Um 4 tempos Só isso de peso Eu acho ok Ok, tá? Se a gente pegar em comparação 90 ou 92 tempos 90 ou... 90 não, perdão 40 ou 200 com 44 tempos Cara, sobe 20 quilos Então é muita coisa, tá? Outra coisa que ele vai testar também Que é muito importante É... A questão do ruído Porque, teoricamente O 2 tempos faz muito mais barulho Que o 4 tempos Será? Vamos ver aqui Vai colocar na água E principalmente O ruído tem que ser na água, né gente? Olha só Olha a diferença Não, volta aqui, mano Volta aqui Olha a diferença de ruído, mano 2 dB Ah, o 2 tempos faz mais barulho Sim, mas vocês acharam Com certeza Que a diferença de barulho Era muito maior, né? É, né? Motor na água Faz menos barulho, né? O que faz barulho Meio 40, mano Ou seja Ele vai Tá mostrando aí A questão da manobrabilidade O... O 2 tempos Ele tem de ter Uma manobrabilidade melhor, tá? A parte de levantar O mancho Logicamente O 4 tempos é melhor Olha assim Ele fez 0 a 20 km Em 4.7 segundos O 4 tempos Agora a gente vai fazer O comparativo do 4 tempos Com o 2 tempos aqui A gente não, né? Vamos lá Ele vai fazer a arrancada Barquinho bacana Barquinho de Barquinho pequeno 3.3 metros 1.74 Olha ali Arrancou os 2 O cara foi meio Pro lado do 2 tempos O 40, 4 tempos O 15, 4 tempos Como eu falei Ele ia arrancar na frente Por ter uma cilindrada Em bloco maior Ou seja É mais rápido Só que o 2 tempos Tem aquele... Lembra aquela conversãozinha Lá do KW? Pois é O 2 tempos Ele performa Tem uma performance Em alta velocidade maior Só pra vocês verem Olha a arrancada A diferença de novo Ó O 2 tempos Tava meio que a frente A arrancada do 4 tempos Foi mais forte O cara arrancou Meio pro lado Beleza, né? O 4 tempos Foi mais forte A arrancada Porque ele tem Um bloco maior Lembra que eu falo Bloco é meio que Igual a torpes Porque a gente não tem grave Pois é Mais ou menos isso Mas Aí a gente vai Pro quesito Peso Potência, né? Mais leve Digamos que os caras Pesam mesmo Tanto O motor é mais leve O motor é um Poxu Mais potente, tá? Pouca coisa Esse 2 tempos É mais potente Então aquilo que eu falei O 15 É o 2 tempos Ander mais, tá? E é legal De mostrar isso, né? Que Pô Então O 2 tempos É excelente Comparado ao 4 tempos Não, o 2 tempos Pô, velho Se for Se for olhar Em questões De praticidade 4 tempos É excelente, mano Não tem que levar Ó E tudo Faz menos barulho E tal É É um motor que Esse 15 aqui Que é o mesmo 20 Ele teoricamente Consegue levar Um pouco mais De carga Do que o 15 2 tempos Também Ó Olha a diferença De arrancada Olha só Aí o 2 tempos Chega e passa Lucas Qual que você teria? Bom Cara Ele rodou 6 e 400 Nossa Rodou demais Girou muito Esse 15 Nossa É muito girador Mano Bom É O que que eu posso dizer? Porque o nosso Brasil O 15 e o 2 tempos É excelente Não tem o que fazer Não tem o que você comparar O 15 e o 2 tempos Com o 20 Ou por exemplo Que é o que a gente tem no mercado Lucas Por que que a Mercury Tipo assim Vou ser bem sério Por que a Mercury Não traz o 15 Pô Tem o 20 no ano A gente é melhor Que o 15 Entendeu? E a diferença de preço Vai ser tipo Licinizória Entendeu? Igual o 40 e 50 Por que que todo mundo Compra 50? Porque a diferença de preço É muito pequena Então pra que Que vai trazer o 15? Entendeu? Pra que? Eu tenho 20 já Eu tenho 20 Um motorzinho simples Ambos são simples É Realmente Pra trazer um veredito Ele tá falando de 150 e tal Eu não tô Como eu não tô ouvindo Bom, então vocês viram Esse comparativo aí É um comparativo que O 2 tempos Ele é mais leve Dá mais velocidade final Enquanto o 4 tempos Arranca melhor E tem menos ruído Eu não achei as diferenças Tão discrepantes Eu acho que o 2 tempos Leva boas Vantagens Sobre o 4 tempos Em muitos aspectos E com certeza Preço Lógico Pra este vídeo Que o rapaz gravou Lá fora Não sei onde foi Mas por exemplo Se for nos Estados Unidos O 2 tempos Não é mais comercializado Então O 4 tempos ganha Mostrou que o 4 tempos Chegou muito perto Do 2 tempos Então Tá ótimo Agora no quesito De consumo Eles não mostraram Mas Fica-se na média Pode-se dizer assim Do 15 e 2 tempos Gastar de 5 a 7 litros Por hora E do 4 tempos Gastar menos Gastar de 3 a 5 Uma economia relativamente Ok De 20 De 30% Vamos colocar Ele é mais econômico Que o 15 e 2 tempos Lembrando Ele custa Em média 1 do E E a vantagem Que ele é mais econômico Que você não vai botar Junto a gasolina E O que que eu compraria? Bom Se eu tivesse Condições Eu compraria o 15 e 2 tempos Eu ia comprar o 15 e 2 tempos Que o 15 e 2 tempos É brabo É brabo Agora lá pra fora A gente sabe que Foi feito só mesmo De comparativo Lá pra fora Você é 4 tempos E mostra que os motores 4 tempos Não são ruins Não são ruins O problema Mesmo Fala a verdade O problema É mesmo A nossa gasosa Que eu já falei Em outro vídeo Então se você gostou Desse pequeno comparativo Se inscreve no canal Um abração Um bacão mais forte E vai de titã E vai de titã